O acidente envolvendo seis veículos ocorreu na Avenida Presidente Venceslao Brás, zona leste de Poços de Caldas. Nenhum dos condutores quis gravar entrevista. Segundo testemunhas, um dos veículos teria apresentado problemas mecânicos em plena via. O condutor saiu para fazer a sinalização, mas não deu tempo. Os carros que vinham atrás não conseguiram parar e foi batendo um na traseira do outro. Foram seis veículos envolvidos, mas não houve feridos. A polícia militar foi acionada para registrar a ocorrência.